Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. Inflação oficial perde força e tem menor taxa para o mês de março desde 2012. As informações ao vivo com a repórter Daniela Almeida. Oi, Daniela. Olá, Daniela. De acordo com o IBGE, a taxa passou de 0,9% em fevereiro para 0,43% em março. A maior parte dos preços analisados pelo Instituto mostrou queda em março em relação ao mês anterior. A queda no IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo, só não foi maior devido à alta nos preços dos alimentos e bebidas. Estes dois itens apresentam um peso maior no orçamento das famílias brasileiras, com exceção do tomate, que já foi considerado o vilão da inflação por meses. Em março, o preço do tomate caiu 7,43%. Daniele. Obrigada, Daniela, pelas suas informações ao vivo. Desde que foi criado em 2009, o programa vem mudando. O programa Minha Casa Minha Vida vem mudando a realidade de milhões de brasileiros que antes não tinham moradia própria. Vamos conhecer agora a história da carioca Rosemary Lima, dona de um dos imóveis do programa habitacional. O caminho de Rosemary até a primeira casa própria foi longo. Você quer uma casa, você luta, você pensa só nisso. Foi quando, depois de se inscrever no Minha Casa Minha Vida do governo federal, ela teve a notícia. Rosemary vai agora morar com o filho e os netos em um apartamento de 44 metros quadrados, que fica no bairro de Santa Cruz. São dois quartos, sala, cozinha, banheiro e redes de gás e energia elétrica já instaladas. Os apartamentos custam em torno de 59 mil reais, valor que os moradores vão pagar por meio de mensalidades que variam entre 25 e 80 reais, dependendo da renda das famílias. Os residenciais seguem os parâmetros de acessibilidade do programa Minha Casa Minha Vida, com a reserva de apartamentos adaptados para idosos e pessoas com deficiência. São 16 em cada condomínio e eles ficam na parte terra dos prédios para facilitar o acesso. Cada condomínio tem também parquinhos para as crianças e campinhos de futebol com iluminação. O filho dela, Alain, faz planos para aproveitar as áreas de lazer. Traz meus amigos aí, né, para escutar uma musiquinha, um som ambiente. Os residenciais ficam próximos a linhas de ônibus, escolas e hospitais e somam um total de 500 unidades habitacionais. Rosemary agora planeja o futuro, principalmente o que vai fazer com o dinheiro que economizará do aluguel. Eu vou botar na casa com o nome para poder ir juntando um pouquinho. E a presidenta Dilma Rousseff tem agenda hoje no Rio de Janeiro. Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Carolina Rocha, que tem as informações para a gente sobre os compromissos da presidenta. Carolina, bom dia. Bom dia, Daniela. Isso mesmo, a qualquer momento, a presidenta Dilma Rousseff chega aqui ao Parque Olímpico da Barra da Tijuca, o coração dos Jogos Olímpicos, para inaugurar o Estádio Olímpico de Esportes Aquáticos. A gente agora está do lado de fora do estádio. Vocês estão vendo imagens da fachada dele. É todo ornamentado com pinturas que evocam a água, azul das águas. Está bem bonito. Os recursos para a construção dessa arena são do governo federal. Somaram 225 milhões de reais. E a execução ficou a cargo da Prefeitura do Rio de Janeiro. Aqui vai ser palco das disputas das modalidades de natação, polo aquático e natação paraolímpica. Agora vamos ver um pouco das imagens de dentro da arena. Ela conta com essa piscina aí, que é a piscina para as disputas, para as provas. Tem outra também para o aquecimento dos atletas. Na arquibancada cabem 18 mil pessoas. E o interessante dessa estrutura é que ela vai ser desmontada depois do evento. Os materiais utilizados, os materiais que saírem dessa desmembração, do desmembramento do estádio, vão ser utilizados para construir outros centros esportivos em outras cidades do país. A ideia é nacionalizar o legado dos Jogos Olímpicos. E aqui no Parque Olímpico, a presidenta Dilma Rousseff também vai entregar 40 ambulâncias para o governo do estado do Rio de Janeiro. A gente está vendo aqui algumas unidades, aqui atrás, estão todas equipadas para atendimento de urgência. E essa entrega é parte de uma parceria entre o governo federal e o estado do Rio de Janeiro, que prevê mais de 130 unidades dessas para serem utilizadas durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Daniele. Obrigada, Carolina, pelas suas informações ao vivo. E a gente acompanha a transmissão dessa inauguração do Parque Olímpico e também da entrega de ambulâncias lá no Rio de Janeiro. Você acompanha aqui na NBR. A produção de grãos da safra 2015-2016 deve chegar a 209 milhões de toneladas, um aumento de mais de 1 milhão de toneladas em relação à safra anterior. O levantamento divulgado ontem pela Companhia Nacional de Abastecimento mostra que a soja é o destaque da produção e deve chegar a 99 milhões de toneladas. Segundo a Conab, houve redução de 0,6% em relação ao último levantamento, que prevê uma safra de mais de 210 milhões de toneladas de grãos. Mesmo assim, a safra vai ser recorde. Um acordo assinado pelo Ministério do Meio Ambiente vai garantir mais recursos para recuperação e uso sustentável da Amazônia. São mais de 33 milhões e meio de reais que vão ser destinados a projetos ligados à conservação ambiental e recuperação da área. Promover o uso sustentável dos recursos naturais da Amazônia e gerar conhecimento com inclusão produtiva. Esse é o objetivo de um acordo de cooperação técnica assinado nesta quinta-feira entre os Ministérios do Meio Ambiente, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Embrapa, BNDES e a Fundação Eliseu Alves. Esse projeto se alinha perfeitamente à agenda e à visão estratégica da nossa empresa, a Embrapa, que priorizou desde 2014 uma forte ênfase na sustentabilidade, uma atenção muito especial para que a nossa agricultura caminhe de forma cada vez mais determinada na direção da sustentabilidade. O Fundo Amazônia foi lançado pelo Brasil em 2008. A Noruega foi o primeiro país a contribuir. Para receber esses recursos, o Brasil precisa apresentar resultados em relação à redução do desmatamento da Amazônia. O Brasil tem números excepcionais da agricultura brasileira e tem números excepcionais de conservação mostrando que proteção e preservação, produção de alimentos e preservação ambiental devem andar juntos. A atuação da Embrapa na região amazônica deve ser no monitoramento do desmatamento, no manejo florestal e extrativismo, em tecnologias sustentáveis para a Amazônia e em aquicultura e pesca. Nós vamos ter uma riqueza de informações e de pesquisa e de informação. Estamos caminhando para a assinatura logo, logo de mais um convênio com o BNDES, especificamente na área de aquicultura e pesca, que vai ser extraordinária essa pesquisa, para desenvolver esses produtos da Amazônia, esses peixes, a área de genética. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, conversou ontem à tarde com jornalistas no Palácio do Planalto. O ministro rebateu alegações divulgadas pela imprensa sobre doações feitas pela empreiteira Andrade Gutierrez para a campanha da presidenta Dilma em 2014. Edinho Silva garantiu que todas as doações feitas para a campanha da presidenta Dilma em 2014 foram recebidas de forma lícita e transparente. Ele também criticou a divulgação de suposto conteúdo de uma delação premiada. Nos estranha muito que uma delação seletiva seja vazada num momento como esse, onde a Câmara dos Deputados está à véspera de uma decisão importante. Se de fato o conteúdo divulgado pela imprensa existe, ele não tem lastro na verdade. Jamais eu participei de qualquer diálogo com o presidente da referida empresa onde tivesse sido mencionado a palavra propina, onde tivesse sido mencionado relações com contratos ou obras do governo federal. O meu diálogo com o presidente da mencionada empresa foi idêntico ao diálogo que eu tive com dezenas de empresários brasileiros no processo de arrecadação. Que as doações para a campanha da presidenta Dilma foram inferiores, inclusive, às doações do candidato adversário do segundo turno. Portanto, os recursos foram doados da mesma empresa, do mesmo caixa, ambas as doações declaradas ao TSE. E o que nos causa indignação é que colocam sob suspeita as doações da campanha da presidenta Dilma. É importante relembrar que as doações da campanha da presidenta Dilma foram auditadas e as contas da presidenta Dilma foram contas aprovadas de forma unânime pelos ministros do TSE. E em São Paulo, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, reafirmou que a presidenta Dilma Rousseff não cometeu crime de responsabilidade. Para mim está claro que não há crime de responsabilidade que justifique o impeachment da presidenta da República. O ponto do governo é que todas as operações estão de acordo com a legislação em vigor, com a interpretação da autoridade de cortes em vigor no momento da sua adoção. A partir do momento em que a interpretação do TSE mudou, o governo imediatamente adotou essa nova interpretação nas suas operações. Então não se pode aplicar uma nova interpretação para trás. Não é correto aplicar uma nova interpretação para trás. É perfeitamente normal aperfeiçoar a execução da política fiscal. Isso acontece todo dia. Acontece em todos os países. Mas é também adequado que esses aperfeiçoamentos ocorram sempre para a frente. Que a partir da determinada data sejam aplicadas essas novas regras. É isso que o governo tem feito. É isso que eu acho que fica claro na defesa apresentada pelo ministro Carvalho. Estas foram as notícias do governo federal nesta última hora. Voltamos ao meio-dia com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?